Fala galera, aqui que fala Bex, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez de jogo de terror aqui no canal E dessa vez é Scare Maze no Roblox O ruim desse jogo é porque é a primeira pessoa e eu não gosto muito Então vamos lá Eu já sei o mapa todo e tem um easter egg que você consegue Só que infelizmente ele está quebrado, você não consegue o badge Acho que eu não estou aqui, não, eu não estou Tá, mas de qualquer jeito eu vou mostrar todas as aulas pra vocês aqui Eita O legal é que a porta abre quando a gente empurra Ixixi Esse jogo dá medo de 0 a 10 e dá um 7 Não 5 Ele não é muito assustadorzinho não Ah, essa não abre, peraí Tem que ir pra cá Isso daqui que é o easter egg Você abre essa porta, você vê essa menininha Essa encosta Você grita, você volta pra cá e você grava o badge Só que como eu disse, está desativo Está desativado Peraí, já entra aqui? Ah, já Ó, vamos aqui pra frente Acho que não vai ter nada É, terminou aqui Por aqui Aqui não tem porta Aqui não abre, eu sei as portas que abram, não Essa aqui vai abrir Essa aqui não vai, só vai conseguir abrir essa Ó Ó, está fazendo uma cumba Aqui vai ter uma hora Que a gente vai passar por aqui A gente vai ficar do corredor do outro lado dessa porta Mas a gente não vai conseguir entrar Como eu disse, todas as portas estão fechadas Tá, agora a gente vai ter que voltar Porque tipo, é só pra explorar mesmo A gente volta e vamos ter que ir nessa daqui Que essa É que a gente vai Não vamos entrar nessa Ah, só vai ter que entrar nessa Acho que aqui tinha uma coisa Atiraram o easter egg A menina ia começar a sussurrar Que você quer brincar comigo As luzes ia apagar Vai aparecer Na verdade Acho que esse aqui é o bed Eu não lembro Essa porta aqui eu não abria Ah não, abria assim, abria assim É porque eu não lembro Faz um tempo que eu não jogo Então essa aqui não vai abrir A gente vai conseguir passar pra cá Mas a gente vai Dando a volta A gente vai conseguir Tem um azul lejo solto Aqui não dá pra ver o chão Tem um monte de azul lejo solto Na verdade Aqui você não vai conseguir passar É, não vai conseguir passar Aqui ó, você passa por aqui E bum, tem uma parede Sabe essa porta aqui? Sabe? Eu acho que é essa É aquela outra Que a gente já não tava conseguindo abrir Deixa eu vir por aqui É que eu não lembro direito As coisas Ó Em vez de a gente ir direto por aqui Vamos tentar ir pros outros lugares Que eu nunca tentei fazer isso Peraí, o dinossaurinho tá aqui Trancado Acabou Ah, só tem Só tem como ir pra lá É que eu pensava que era daqueles jogos Que tem Dois caminhos Ó Aí aqui Tá como se fosse uma sala contrária Tá, levei um pouquinho de susto A gente de qualquer jeito não consegue ir pra lá E lá não tem nada Porque ó Quando você vê lá tem uma parede E proposital é pra gente cair aqui Ah, é agora Você quer brincar Do escuro? Você quer? Sim, agora tá cantando Não tem como você escapar de qualquer jeito Meu Deus Que coisa é essa Tá, gente Qualquer jeito vai ser teleportado Ai, o que que aconteceu com essa? Ah, essa aqui vai ter o outro corpo Será que é pra ir pra frente? Eu não lembro É, eu acho que é Ai, que susto que eu levei Ah, era pra ir pra frente Agora a gente é obrigatório Pro Pro Bersinho Bu Nossa Pela nossa visão Parece que a gente é um anão Porque olha onde é que tá a mira Nossa cabeça fica mais ou menos em cima da maçaneta Aqui Gente, qual que é isso? Eu não consigo passar A gente tem que ver isso daqui Ó, Roblox Free Wi-Fi Nossa, que mundo é esse? Eu queria esse mundo Wi-Fi grátis Ah Aqui tem como você subir e ir pra fora do mapa Isso é um bug Que não é muito bug Por que que eu tô batendo o mouse? Eu não sei Eita Pra onde que eu tava indo? Ah, é pra cá Certo Tá, agora eu não lembro o caminho Eu acho que era pra ir pra frente Daquele outro lado Ah, não Tava certo É aqui Mas eu acho que lá vai ter um Easter Egg No âmbito Sério, eu não lembro muito Escada Ah, é pra ir pra lá mesmo Tem Easter Egg lá Não é porque eu lembro que tem uma parte que a gente vai ver Coca-Cola e Pepsi Sabe aquelas maquininhas? Que você bota dinheiro e sai A gente tem que cair aqui E a gente vai pra cá Esse barulho que tá tocando De treco fechando Ah não Aqui é Pepsi Eu me lembro que tinha outro lugar que era Coca-Cola Aqui, dava pra entrar Eu acho que lá tem um Eu acho que lá tem um Easter Egg Tipo Pelo personagem eu consigo passar Eu não sei porque que eu não tô conseguindo Acho que tem uma parede Deve ter uma parede invisível Que tem como você construir uma parede invisível E você só não consegue passar Ah, ali Coca-Cola Passou um volto Eu não vou pra lá de jeito nenhum De qualquer jeito não vai ter nada Ah não, não vai pra cá não Tem que seguir Por aqui Ah, se a gente for pra baixo Vai chegar um ponto que a gente não vai poder ser mais A gente tem que subir Aqui, tem como você pular Se de qualquer jeito você não consegue ir lá pra baixo Por aqui Agora eu me lembro Que nenhuma porta abre Que cozinha A gente já tá no final Pera aí Ih, isso aqui é novo Fique aqui pra jogar meu novo jogo de terror Você não vai se desapontar Tá, aqui termina o jogo Você entra no carro Você vai pra um outro lobby Acho que não funcionou Funcionou Eu fui pro Rose E é um jogo de terror Vou aproveitar Nesse vídeo Eu vou fazer dois em um Ai, não vou fazer não Não vou fazer não Não vou fazer não Já tô me cagando Só de vencer daqui Esquece Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Dê like Dê, inscreva no canal Caso você não ser inscrito Beijo Tchau Tô morrendo de medo Tchau Tchau